o pessoal bom dia boa tarde boa noite vou fazer um tutorial para vocês aqui de um novo aplicativo que a gente embutiu dentro de um topografia nessa nova versão para vocês seria esse aplicativo aqui ó no módulo aplicativo a gente vai aqui no modo aplicativo ele fica aqui nesse botão e bg é o que seria que esse aplicativo é consulta de estados e município ok você que trabalha na área de topografia às vezes precisa de um dado alguma imagem do município algumas informações para compor o seu serviço o seu trabalho a gente criou esse aplicativo aqui que vai facilitar muita coisa para vocês que você pode personalizar o seu projeto o seu trabalho aí para uma boa apresentação enfim é muito útil esse aplicativo aqui ok vamos lá quando você clica aqui ó no no ícone abre essa tela aqui ó ok onde nós temos vários botões aqui eu vou passar passo a passo o que é cada coisa aqui ó então aqui você pesquisa o município aqui ó um exemplo aqui eu tô aqui em castilho é só digitar castilho aqui ó e automaticamente o dum já filtra no banco de dados as cidades e do brasil inteiro se tiver cadastrado já busca aqui coloca para você ó castilho são paulo separado por vírgula o estado se confirma aqui se realmente está o que tá marcado aqui ó beleza você escolhe o município mas por que seu trabalho esteja relacionado a castilho aqui se eu quiser um mapa físico municipal do do bg é um pdf eu posso clicar nesse primeiro botão aqui ó quando eu clico nele e o dum abre o link do bg é a página o site e vai conter o mapa em pdf daquele município que você digitou lá vamos clicar aqui ó nesse pdf aqui ó vocês podem perceber o que já veio o mapa do de castilho com todos os dados aqui ó informações do perímetro do município aqui aqui nós temos a posição geográfica você pode usar você tá no pdf você pode usar todo o recurso dele aqui ó então aqui ó só nesse quadro aqui ó você pode ver a localização que está no 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 estado em questão e os dados do município aqui ó latitude longitude principal né e aqui tá o desenho o contorno do município ok e você pode dar um print spring colar no seu desenho enfim trabalhar com essa imagem aqui mas esse outro possibilidade que eu vou passar para vocês então esse primeiro botão aqui ó que eu falei para vocês e você consegue o pdf do município de em questão de trabalho seu interesse seu ok nesse segundo botão aqui ó nesse segundo botão aqui ó nós temos um mapa físico do estado selecionado e não é um município é o estado estado aqui é ofensão paulo então se eu clicar aqui ó e abre aqui e o e o site do de mapas obg é onde e vai direcionar você para o estado de são paulo aqui ó é o estado em questão onde eu tenho várias informações aqui no menu ó sobre esse estado aqui ok sobre esse estado então às vezes você precisa alguma informação do estado em questão você vem no menu aqui ó e ver toda a estrutura do menu todas as informações referentes aí o estado ok é muito útil também para você quiser fazer alguma consulta aí precisa sair do do autocad você já vai direto no dom topografia e já faz as pesquisas aí voltando aqui no dom e nós temos esse botão aqui ó da direita dados gerais do município esse em questão que eu selecionei e se eu clicar no botão vai abrir uma página aqui do bg onde tem todos os dados do município ele tá frisado aqui ó frisado aqui a localização e você tem algumas informações do da educação economia saúde meio ambiente enfim muitos dados relevantes aqui você pode se pode aproveitar é uma idéia também se você tiver um serviço e pode dar um print skin num mapa aqui ó eu só dou um print skin e vim aqui ó selecionar e no seu desenho vou sair aqui e eu vou colar aqui ó você pode escalar essa imagem e encaixar no seu desenho ok veja a facilidade aí de trabalhar com dom você pode usufruir de todos os recursos modificar a escala aqui aí você colocou o observação do seu trabalho município que é é tá pode escalar aqui ó ok você pode usar dentro de aplicativo nós temos uma paleta aqui ó é essa paleta editor de imagem pode vir aqui e escalar ela ó tem esse ícone aqui ó aqui ó eu posso selecionar a imagem e escolher um um ponto aqui na imagem ó e os poucos quero escalar ela aqui ó nesse espaço aqui ó põe aqui ele perde o segundo ponto eu vou colocar aqui ó vou colocar aqui ó já encaixou para você fácil fácil nós temos todas as ferramentas dentro do DOOM para você personalizar o seu desenho o seu projeto para um bom boa apresentação voltando lá no aplicativo vamos sair aqui voltando em aplicativo aqui e vamos voltar no IBGE aqui ó e se eu quiser alguma foto do município em questão é Castilho né só clicar aqui se tiver alguma foto do município você vai ver aqui ó no caso aqui ó Castilho São Paulo histórico você pode ver o histórico do município tiver alguma foto interessante você vê aqui então é são informações relevantes que você pode é abrangir o conhecimento ao local você vai trabalhar ok voltando lá no aplicativo e nós temos aqui ó e o cercado aqui ó geometria de municípios e eu tô no município de Castilho aqui ó ver geometria do município quando eu clicar aqui ó nesse botão então o DOOM abre a página lá no IBGE que mostra a geometria do município onde você pode dar um print screen encaixar no seu desenho também é um método também então aqui ó você consegue ver a geometria do seu município ou outro qualquer você pode digitar aqui ou ir lá no no aplicativo digita live e e vinha automaticamente ok se você segurar o control aqui ó você pode navegar e aproximar também ó beleza você dá um print screen coloca no seu desenho lá só vamos colocar esse município aqui ó recorta a imagem aqui ó já tá na memória vai lá no seu desenho e cola e escala beleza facilidade aí vamos voltar lá no aplicativo nesse botão aqui de baixo nós temos ver geometria do município é outra opção que nós temos de município aqui ó já é desse 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 modo aqui nesse site que ó Nomi Natin ok e também é você pode dar um print screen encaixar no seu trabalho aqui posicionar o seu projeto dentro do município aqui ó muito interessante também esse é essa esse site aqui ó então tem N possibilidade de você personalizar o seu projeto aí de topografia e aí na tela dos cards ok voltando aqui no no aplicativo vamos para essa cerca aqui ó integração com mapas na internet eu tenho três tipos de botão aqui onde eu posso ver é em interesse visualizar o município no Google Maps quando eu clico aqui aqui ele vai abrir o site do Google Maps já mostra e a cidade e no município de Castilho ok e a cidade do município de Castilho o segundo aqui ó o segundo aqui ó esse outro mapa aqui ó abre no Street View ó Castilho então eu abri no no Game Maps Street Maps e o terceiro botão aqui ó visualizar o município no Google Earth se tiver o Google Earth Pro instalado ele vai abrir o Google Earth e vai posicionar você lá no lá no lá no lá no lá no como se diz no município ó na imagem de satélite do Google Maps então você tem N possibilidade aqui de visualizar o seu trabalho o local do seu trabalho em três tipos de mapa aqui fora o mapa que o DOOM te oferece aqui ó mapa geofrenciado que é o seu serviço em questão ok então eu apresentei para vocês pessoal é esse aplicativo aqui que te traz informações que vão enriquecer o seu trabalho que vai personalizar o seu serviço que vai trazer informações para você montar um trabalho mais personalizado ok tá interessado num topografia ente em contato com a gente nossos contatos estão nas redes sociais aí e até o próximo tutorial valeu valeu